Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui mais questões para o ETE integrado 2023. O quinto dia de prova aí caiu esse tipo de questão aqui para vocês, com porcentagem e regra de 3 também, que vem repetindo bastante aí no decorrer do dia, tá? E espero ajudar vocês também, caso cair na sua prova, vocês tenham uma noção aí como se faz. Para quem não me conhece aí, eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Bezios MT. Meu canal é um canal exclusivo com questões materiais do próprio ETE, que vai estar auxilando vocês aí nessa prova. Então vamos lá para a questão. Em uma gráfica, cinco impressoras com o mesmo nível de desempenho realizam em conjunto a impressão de 60% do total de páginas de um livro de literatura em 2 horas e 51 minutos. Se não foram utilizadas duas dessas impressoras no trabalho de impressão das páginas restantes dessa obra, esse serviço será executado em quanto tempo? Então é um trabalho de execução aí, né? Primeiro lugar, eu quero saber que 2 horas e 51 minutos, quanto é que vale isso tudo em minutos? Para ficar mais fácil para mim. Então eu sei que 2 horas, eu posso falar que 2 horas é 1 hora e 60 minutos, né? 60 mais 60, mais 51. Então aqui eu tenho 120, com mais 51 eu tenho 171 minutos. Esse é o meu tempo total, né? Beleza, então vamos lá aqui a regra de 3. A questão cita o seguinte, que existem 5 impressoras, né? 5 impressoras, certo? Ele diz que a execução desse trabalho, ele foi feito aqui, ó, o conjunto de impressão 60%, o desempenho dele 60%, certo? E diz que o tempo é exatamente 171 minutos. Tá aqui, beleza. Se não for utilizado 2 dessa impressora, então só tem 5, né? Se não for utilizado 2, então vai ficar com quantas? Com 3. Se aqui eu tenho 60%, quanto é que falta para 100%? Falta exatamente 40, para completar 100%. E aqui eu vou chamar de X. E vamos usar aquela perguntinha mágica, né? Se eu aumentar, sempre uso isso para trabalhar com regra de 3. Se eu aumentar as impressoras, o que acontece com o tempo? Se eu aumentar as impressoras, o tempo reduz, certo? Para baixo. Se aumentar o tempo de execução, o que acontece? Se aumentar a porcentagem de execução, o que acontece com o tempo? Vai ter que aumentar, certo? Se aumentou o tempo de execução, o tempo também aumenta. Pronto. Agora ficou fácil. O termo que está com X, você vai igualar. Então, está aqui, ó. X igual a 171. Se a seta para baixo, vai manter. O 5 fica em cima e o 3 fica embaixo. A seta para cima vai inverter. Toda vez que a seta está para cima, a gente lembra de Deus. Deus muda tudo, né? Então, 40 sobe. E o 60 desce, certo? Pronto. Ficou assim na questão. Aqui eu posso fazer os cortes aqui para ficar mais fácil para mim. Eu vou cortar aqui, ó. O 0 com o 0, para facilitar o cálculo, certo? O que eu vou estar fazendo aqui ainda? Vou pegar X igual a 171 dividido por 3. Estou dividindo, vai dar 57. Certo? Vou botar aqui para ficar bonitinho. Pronto. 57. O que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu vou simplificar. Vou deixar o 5 aqui em cima. Esse aqui vai ficar. Vou simplificar, ó. A metade de 4 é 2. A metade de 6 é 3. Pronto. Ficou assim. E agora eu vou continuar simplificando. Vou pegar o 57 e vou dividir por 3. O que vai dar exatamente 19. Certo? 19. Vou repetir o 5. Vou repetir o 2. 2 vezes 5 vai dar 10. 10 vezes 19 vai dar exatamente 190 minutos. 190 minutos. Só que ele não quer 190 minutos. Ele quer que também tenha horas aqui, ó. Eu sei que se eu pegar 190, eu posso falar que eu tenho 60, mais 60 e mais 60. Então, aqui eu já tenho 3 horas, não é isso? Então, aqui tudo aqui, então, um total de 3 horas. Ó. Tá sobrando 6, 12, 18. Tá sobrando ainda 10, né? Porque é 190. Então, mais 10 minutos. Então, eu posso falar que a minha questão é 3 horas e 10 minutos. O tempo final aí da execução com 40%. Então, a resposta, letra A, de aprovação no EDR. Curtiu essa questão? Deixa o like. Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal para se informar de mais vídeos como esse. Espero ajudar vocês com mais essa questão. Fui.